Mostra pra gente aí, querido, onde é que você tá e quem é ou o telespectador ou a telespectadora que te convidou. Chegamos agora, Manu! Chegamos a... Nós vamos mostrar tudo ao vivo agora no Goiás, no ar. Ô, Marcelo. Inclusive, os vizinhos já recepcionando a gente aqui. Bom dia, qual que é o nome do senhor? A Donival Miguel Cristóvão. Ele já falou comigo aqui, ó, te assisto todo dia. Tá sempre ligado na tela da Record. É isso aí. É da hora que o Claudio Silveira vai falar. Eu só queria que tu falasse um negocinho pra ele. Falar pra ele que aquele negócio que ele disse que ele manda na casa dele é ele, né, a mulher dele. Mas aquele negócio de lavar a louça, a mulher cortou e não deixa o bom trabalho, não. Rapaz, daí, ó, é o nosso telespectador carinho do povo. Bom demais. E a gente chegando aqui, casa... Tive a informação, bom dia, tudo bem? Ai, tá travando. Bom dia. Marcelo. Marcelo, eu acho que o Marcelo vai me ouvir. Vou pedir, peraí. Peraí, que senão a gente vai perder a chegada. Marcelo, ele me escuta. Ó, seguinte. Eu vou pedir pra você posicionar aí já com a telespectadora... Com a telespectadora ou o telespectador. Tá travando muito a imagem. E eu não ouvi, inclusive, nenhum nome quando você desceu do carro, querido. Isso acontece, você sabe, naturalmente, né? Mas conta pra gente, agora a imagem tá boa. Tenta ficar mais paradinho pra apresentar ela e depois você pula lá pra dentro da casa. Tá bom, então. Ó, é a Ariane. A Ariane é a telespectadora. Não conheci ela ainda, mas já fiquei sabendo que ela mora aqui nessa casa. Na verdade, mais aos fundos ali, é mãe, trabalha como costureira, trabalha em casa porque precisa cuidar dos filhos. E a gente vai contar essa história, vai sentar, tomar um café quentinho, café muito especial. Então, ó, já vou lá. Tá, vai lá, vai indo. Me acompanha aqui, Magrão. Me acompanha aqui. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar aqui, ó. Se não der certo, depois volta com ela. Tá chegando. É aqui, Bratão? Ah, tá cortando, tá cortando. A gente pediu pra cortar. Marcelo, na hora que você chegar com ela, então, aí a gente mostra de novo já você com ela. Porque na hora que movimenta, aí a gente perde um pouquinho o sinal de internet normal, né? Vai cortando. O Marcelo vai chegar, já vai bater um papo ali com ela e aí daqui a pouquinho a gente volta então com ele.